É hora de artesanato. Vamos ver como foi a exposição 30 anos com Sadraque Soares, Dilson Rocha, Silas Soares e Hermógenes Araújo. Confira. Uma exposição reúne em Campina Grande os 30 anos de história de quatro artistas plásticos campinenses. As obras estão expostas no Sesc Centro desde o dia 1º de dezembro. Essa exposição 30 anos de arte é uma iniciativa dos quatro artistas que já há muitos anos produz coletivamente e nós resolvemos mostrar um pouco do amadurecimento do grupo. Ao mesmo tempo, homenagear Plácido Soares, que foi um dos grandes incentivadores desse trabalho. Hoje, aos 85 anos de idade. A exposição reúne mais de 60 peças produzidas em argila e material reciclado. Além disso, também compõe à mostra algumas telas. Além de mim, tem Hermógenes, Dilson, Rocha e Silas, meu irmão. Essa exposição foi feita para nós comemorarmos tanto os 30 anos de arte, que nós trabalhamos juntos há 30 anos, como também homenagear meu pai. Com a mostra, os artistas prestaram homenagem a um mestre ceramista, que muito contribuiu para esta atividade na Paraíba. Resolvemos mostrar um pouco do amadurecimento do grupo. Ao mesmo tempo, homenagear Plácido Soares, que foi um dos grandes incentivadores desse trabalho. Desde nós jovens, uns até crianças, ele começou já dando as primeiras dicas e as primeiras participações nos ensinando o trabalho da arte aqui em Campina Grande. Hoje, aos 85 anos de idade, permanece lúcido e a gente quis em vida homenageá-lo por ser uma pessoa que, de forma desprendida, repassou seus conhecimentos, mantendo viva a tradição da cerâmica. Para o artista plástico Sadraque Soares, usar material reciclado é importante para a preservação do meio ambiente. Há tempos atrás, já faz 25 anos que nós trabalhamos com reciclagem, e, nessa época, muita gente não se conscientizava do que seria a gente trabalhar com arte, em papel, papel lixo reciclável. Hoje é que está se tendo uma ideia do quanto é útil para a natureza, porque você está vendo agora com o aquecimento global, com o entupimento de riachos, rios, todo mundo está vendo essas sacolas descartáveis, o que é que estão trazendo de malefícios para a nossa natureza. E agora é que o pessoal está começando a se conscientizar nesta área. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.